E aí galera, boa noite 18h27 do dia 3 e do 6 de 2015, estado do Pernambuco, BR101 Deixar registrada aqui a pequena cidadinha aqui de Cabo de Santo Agostinho Na verdade a gente passa pelo lado aqui, pequena entre aspas, é bem grande aqui Também é cidade antiga, cidade histórica E aí a gente passa aqui do ladinho, logo ali na frente é Charneca Depois vem Escada, Ribeirão, eu vou na pernoite em Escada Que o posto da empresa que é cadastrada é lá em Escada Tô torcendo porque tem um lugar, porque o posto é muito pequenininho Eu já falei pro mineiro lá da firma, o Adilson, pra ele mudar de posto Que não tem condição de abastecer num posto que não dá estacionamento Ô mineiro, pô, cadastra em outro posto, né Aquele posto ali não tem pátio, rapaz O banheiro lá é uma... Cê entra pra cagar no banheiro, cê sai cagado, rapaz, é tão sujo que é Pega um postinho melhor aí, pra frente, pô Tem Cotegi, tem o Pichilau Tem um monte de isso, rapaz Ele tá sofrendo ali, viu Tá ouvindo, mineiro? É o mineiro que é o que administra essas paradas lá pra da firma lá É o homem do cálculo Pensa num caboclo bom de matemática Rapaz, aquilo ali pra... Pra mexer com matemática não tem outro, viu O cara faz cálculo ali que até Deus duvide Se bobear ali Ele calcula É aquele cara que divide 2 por 200 O cara é bom, o cara é bom, muito bom Fechando então, galera Passamos aqui esse carro... Cabo de Santo Agostinho Aqui logo na frente vem Charneca Escada 22km Tô chegando até cansado hoje, hein Boa noite, bom sábado Bom final de semana